Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês, mano, é o seguinte, hein, o servidor Potatoes tá com AlphaTest de novo, mano, tá com AlphaTest, então a gente vai testar aqui algumas coisas, vocês lembram que a primeira versão lá do teste não funcionava a opção aqui do rosto, né mano, então a gente vai escolher aqui o homem, acho que já tá, já tá no homem? Deixa eu ver, isso aqui é a mulher, não, isso aqui é a mulher, isso aqui é o homem, só tá com o rosto errado, então a gente vem pro lado, ó, tá trocando o rosto agora, tá de boa, tá trocando, será que vai ter aquele nosso? Calma aí, vamos arrastar pro lado, eu quero ir lá no início, pra ver se vai ter a opção do, de um cara moreno, tá ligado? Ó, era pra ser isso aqui, só que o personagem tá branco, mano, acho que era esse sim, mano, ó, não, 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 é difícil, mano, dá pra mudar pela seta? Ah, dá pra mudar pela seta, mano, nossa, esse ficou muito bom, tá mesmo, olha isso aqui, aqui no ar, eu tenho certeza que era aquele ali, mano, cadê, acho que era esse aqui sim, mano, é só, é só coisa que não tá dando, a cor do cabelo, ah, mas eu nem escolhi o cabelo ainda, vamos ver aqui no cabelo, ah, ó, cabelinho aqui, dá pra escolher pela setinha, então se você quiser melhor, clica na bolinha e usa a setinha pra passar, aqui, ó, que é o cabelo, agora vamos mudar a cor do cabelo, clicou na setinha, aqui já tem o nosso cabelo, verdinho, pô, vamos botar esse verdinho aqui, de boa, o negócio vai ser, né, aqui é a roupa, a roupa a gente tem que voltar, o casaco, eu tinha feito isso no último vídeo, vamos fazer de novo, agora é a cor, como é que vai trocar a cor aqui, mano, se apertar ainda, não troca, daqui a pouco a gente vê isso aí, camiseta, não lembro, cara, qual que é a camiseta, acho que é lá no início, né, acho que é essa aqui, essa camiseta aqui, braço, ó, braço a gente vai ter que ir lá naquele estilo, cadê, aqui já trocou de cor, vamos botar lá no início, o que é isso, mano, já tem uma barrinha aparecendo ali, aqui, de boa, aqui não dá pra girar, mano, calça, calça é lá nem isso, calça é essa, o ruim é trocar a cor, cara, é como eu já falei pra vocês, né, é beta, é beta teste, aí aqui a gente já pode, tipo, ir lá num fórum, e falar assim, não tem como trocar a cor da, do torso, né, que é o torso aqui, ou talvez tenha e eu não tô achando ainda, pode ser que tenha, mas eu acho que não, que pra mim isso tá aparecendo essas opções aqui, mas é um alpha teste, tranquilo, o sapato não vou conseguir ver, hein, o sapato vai ter que ser na sorte, cara, um, dois, três, quatro, cinco, botei seis, mano, não faço ideia, qual que é o sapato que vai ficar, cara, cara, mas aqui tem a cor da pessoa, né, mano, eu não sei como é que vai ser, tá ligado, você vai ser só pessoa branca, mano, ah, saiu tudo, calma aí, vamos trocar aqui, avançar, é, no momento é só pessoa branca, cara, talvez a gente indo lá no barbeiro dê pra fazer, a fada é que trocou tudo aqui, não sabe, não, só saiu só, ó, de boa, tudo tranquilo, sapatinho, clicar aqui, pá, aplicou até branquinho mesmo, vou dar um salvar aqui, ó, configurando a personagem corretamente, não era esse rosto? Não, é outro rosto, mano, eu sou burro demais, era outro rosto, velho, não era esse aqui, nada de boa, depois a gente vê isso aí, acho que aqui eu tinha que ir pra algum lugar, mano, deixa eu ver se eu tenho que andar, não, eu creio que não, né, vamos andar aqui pra frente, eu creio que eu fiquei muito tempo aqui parado, aí o que que ocorreu, né, ocorreu do spawn de ter bugado, mano, eu fiquei muito tempo parado aqui, a porta aqui, pá, não consigo passar, vamos dar aquela relogada, básica, bom, rapaziada, voltando aqui, mano, olha a galera que tá aqui, mano, parece é que aquele lag não tá mais, vocês lembram do lag que dava? Aí tá de boa, tava todo mundo aqui, pá, ah, e tem a opção do VoIP, cara, só que o VoIP eles estão usando o TeamSpeak, tá ligado, TeamSpeak, mas estão usando, por enquanto, porque ele tá fazendo uns testes, né, então eles estão usando o TeamSpeak, eu ainda não ativei o TeamSpeak, eu só vou mostrar algumas coisas pra vocês aqui, né, deixa eu dar uma olhada, ó, tem que apertar aí, né, tem algumas coisas aqui, que vocês estão ligados, aquelas ferramentas, vamos dar uma olhada no mapa, o mapa tem aqui embaixo um carro pra gente alugar, ó, aqui embaixo, vamos dar um pulo aqui, e tem a polícia ali, mano, você liga, você liga, a polícia tá ali meio louca, mano, caralho, os policiais passando ali no fino, tá ligado, mano, eu acho que dava pra pular aqui, tá todo mundo pulando, deve ser baixo, deixa eu dar um pulo, aí, de boa, de boa, machucou nada, esse cara aqui é bom, mano, e aí, tizão, pega um carro aí que eu quero pegar um também, deixa os caras pegar, né, que vocês estão ligados, ah, é, nasce dos lados, né, então não precisa, de boa, de boa, estamos aqui de boa na lagoa, mano, eu botei pra gravar, esqueci que tava marcado 60 FPS, mano, agora vai ficar 60, eita porra, filho de uma puta, ó, caralho, passa devagar, mano, vamos ali na agência de emprego, mano, o que que é isso aqui? Detran, tirar a habilitação, ó, não vou fazer isso agora, mora na agência de emprego, hein, acho que agora sim a gente vai conseguir jogar, hein, ID 72, spawnando o carro, embalizando, eu não sei qual é a minha ID, cara, eu não sei, tomara que eu não seja o ID 72, né, porque eu não fiz nada disso, então, vambora lá, o cara bateu na porra do meu carro, mano, carrinho, carrinho de ar, o carrinho parece aqueles carrinhos, ah, é, porque é sem carteira, carro sem carteira, sua velocidade é baixa, você tem que ter carteira pra aumentar a velocidade, depois a gente vê isso, cara, eu botei um, mexi na função aqui da NVIDIA, pra botar um HDR, umas paradas loucas aqui, pra gente testar, mano, se a qualidade do vídeo tiver ruim, não é o jogo, tá, não, é o servidor, é eu, o cara anda na contramão, ou é eu, mano, o GPS tá mandando passar por aqui, tô indo por aqui, ah, então, valor, 4, aluguel, caralho, tá pagando 4 pilas, mano, pra cada quilômetro que eu ando com o carro, aí ficou top, hein, então, se a qualidade do vídeo tiver ruim, não é o servidor, aí, lógico, que é o meu aqui, é o que eu, só tô testando, isso aqui é pra testar, tá, aí, ó, eu vou tacar no, se ficar boa a qualidade do vídeo, eu vou tacar lá no, na nossa série, e o que vocês estão vendo agora, né, meio-dia esse vídeo, vocês estão vendo meio-dia porque, eu tô me vendo lá o negócio da série lá, pra gente começar a quarta temporada, então, vocês vão ter um dia sim, um dia não, tá, os vídeos da série até eu resolver, acho que até segunda-feira que vem, mano, dia sim, um dia não, só pra eu poder gravar, fazer as paradas direito, eu botei a votação lá, né, policial ou ladrão, ganhou o ladrão, mano, então, democracia, né, mano, a maioria, né, ia dar treta ali já, tá dando treta ali, faz com que eu não tô com vibe, mano, isso pode dar ruim para mim, vai, isso pode dar ruim para mim, será que eu vou lá? Parou no sinal vermelho, não tem nenhum bestinho aqui, né, mas entrou um monte de cara lá, mano, vou virar aqui, isso vai dar merda, não fiz nada, fiz nada, fiz nada, deixa eu passar, deixa eu encostar meu carro aqui, como é que, tranca F2? você destrancou um dos seus erros, você trancou aí, F2, via boa, tranquei meu carro ali, um trouxão ali, já bateu no carro dos outros, vamos aqui dentro, a agência de emprego, eita, porra, a gente tá deportado para o último andar, mano, aí sim, tá deportado para o último andar, vocês pediram um vídeo grande, vamos ver se eu consigo deixar esse vídeo gigante aqui, para meio dia, vou mostrar logo um monte de coisa aqui do servidor, vou mostrar aí para vocês, é que eu não estou conseguindo falar com os caras, vocês estão ligados, que eu já falei, eu não ativei o negócio do TS lá ainda, eles vão atualizar isso, vamos tentar botar um sistema aqui de áudio, aqui dentro do jogo mesmo, caminhoneiro, motorista de ônibus e Uber, caminhoneiro, caminhoneiro, salário de 500, mais adicional por viagem, tempo de trabalho mínimo, uma hora, nível mínimo, 320 XP, motorista de ônibus 500, Uber 500, será que a gente consegue pegar Uber? acho que não dá não, vai ser 500, vamos começar com o caminhoneiro, vamos aqui, assinar como caminhoneiro, eita nóis, este é o sindicato dos caminhoneiros, aqui você bate o ponto, com o ponto batido, você poderá pegar um caminhão, iniciar seu trabalho, aqui é a garagem do sindicato, caso não possui um caminhão próprio, pegue um aqui, você irá evoluir como caminhoneiro, e cada vez, não tem nada, beleza, assinar, beleza, de boa, pronto, a gente já é caminhoneiro, mano, a gente já é caminhoneiro, então vamos lá, vamos sair daqui, de boa, já saímos do local, já tem um caminhoneiro ali, idiota, a gente agora, a gente agora vai ter que ir lá no lugar, pegar a carga, nem nisso, acho que só dava pegar caminhoneiro, acho que tinha que ter XP, é isso, meu jovem, você está entrando por aí, por que essa porra da água, ai, meu Deus, e aí, seu idiota, ô, bicho burro do caralho, entra por aqui, mano, deixa eu ver, você trancou, não, sai, tá trancado, tá bom, mas eu quero destrancar, e quero entrar aqui, ai, meu Deus do céu, tiozão, vou para o outro lado agora, aí está de boa, né, mano, aí quebrou nós, vou entrar por aqui, vamos lá, aí, caralho, opa, aí o cara não quer ser atropelado, né, mano, vamos selecionar aqui o local, onde é com o negócio de caminhão, lá embaixo, será, ele falou aqui, né, mano, eu não sei onde é com o negócio de caminhão, ele meio que mostrou, tá ligado, deixa eu ver aqui, casa simples, não tem casa pra caralho, é, cadê, caminhoneiro, eu creio que seja lá embaixo, olha lá, o único desenho de caminhão, eu vou marcar lá, vou sair daqui, que os mano aqui já estão louco, o que a gente usou, o negócio é que eu vou virar caminhoneiro, hoje eu não peguei nem a carteira, velho, aí o negócio vai ficar louco, hein, velho, meu Deus, isso aqui, mano, que lerdeza, é, como é que vai fazer isso, a gente vai ter que pegar um trampo, mas aí a gente tem que, eu não sei se eu tenho dinheiro, tá ligado, porque eu acho que eu não tenho celular, como é que acessa o celular, não é L né, não é K, O, P, abre o mapa, o I, a gente já sabe que é a ferramenta, eu tô pagando, então eu tenho dinheiro, cara, agora como é que acessa o menu, F1? F1 não, F1 vai abrir um negócio do, dos caras, vamos apertar F3, também não é, F4, também não é, se você clicar em T, se você apertar T, você pode digitar, tá ligado, na proximidade, se você botar, alguma coisa, você vai falar em Twitter, então vai indo assim, tá ligado, eu tô passando direto, que já é meia noite, né mano, então o sinal tem que tá, eu não vou ficar assim, né, bobeando, aí aqui no servidor não tem mod, vocês tão ligado, né, pelo menos no início não tem mod, porque, eles estão trabalhando nisso, né caralho, tá no alpha ainda, então o servidor tá, tá o básico mais avançado, mas como assim, básico avançado, cara, tá o básico, padrão do GTA, mais avançado em script, cara, os caras tão, pegando firme aqui nos script, aqui vai, tá muito bom o layout, o design do servidor, tem mais de 100 pessoas, quando eu entrei, e o FPS tá bom, mano, lógico, quando tem muita gente perto, o cara é um pouquinho, mas dependendo do PC do cara, não faz diferença nenhuma, porque o meu PC é ruim, mas eu tenho um cara aí, com a 1050 Ti, roda de boa, isso aqui, velho, roda 60 FPS, tranquilão, tranquilão, mano, bom, a gente tá chegando, tem um caminhão vindo ali, provavelmente é, o cara pegou o caminhão lá, então é lá mesmo, a gente vai bater o ponto, e vai pegar o caminhão, velho, aí a gente vai ver, como é que a gente vai pegar, essa carga também, né, que não avisou, não, a gente vai ter que, em algum lugar, pegar a carga, é, o veículo é limitado, até você tirar a carteira, como eu falei, eu acho que é isso, você tem que tirar a carteira, tá, chegamos aqui no local, mano, provavelmente nesse azul, é o ponto, né, o pessoal tá estacionando aqui, dá pra estacionar ali, de boa, tranquei, tranquei, tá de boa, chegou um mano ali, sindicatos que entram aqui, para começar e finalizar, seu expediente, começar, para pegar um caminhão da empresa, vai ao local do sindicato, e pegue de graça, beleza, pegamos aqui, pega um caminhão da empresa, utilize o próprio caminhão, você também vai segurar, tá, caminhão da empresa, espanou esse caminhão aqui, na minha frente, obviamente é o meu, né, corra, zero ali, quem é o zero, não sei quem é o zero, tá, aqui a gente vai, você trancou, ó, destranquei, vamos ver, vamos ver, destranquei, que, que porra é essa, mano, destranquei lá atrás, o cara sentou ali, que porra, eu quero subir aqui, mano, ae, caralho, aleluia, senhor, aleluia, porra é que tem uns idiotas assim, né, mano, tá, agora a gente tem que ficar esperando aqui, né, é, o celular, a gente tem que ir lá na lojinha comprar, mano, eu tô aguardando nova rota de entrega ali, mano, agora eu tenho que esperar as entregas, tá ligado, o cara conseguiu, o cara tá conseguiu ser preso, vai, já, como assim, é, mano, a gente vai ter que esperar aqui, né, vai ficar aqui esperando, é, parece que o TS não tá funcionando, e o cara falando, tá os moleque encostando aqui também, mano, tá, porra, mano, a geral aqui, ó, sempre tem um retardado, mano, por que o cara bate a porra do caminhão, cara, tem outro chegando, cara, que porra é essa, vai, todo mundo apertando ele, vai, mano, eu tô achando que a gente tem que fazer alguma coisa aqui, calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que a gente tem que entrar aqui, pegar uma carga, tá ligado, vamos fazer um teste, eu vou fazer um teste, no que não é gasolina, porque se eu encostar naquela porra e explodir, é, não é isso, a gente tem que esperar, mano, acho que é muito caminhão, tá ligado, ah, eu caí do servidor, ó, não é que eu caí aqui, tá ligado, vamos ver se ele vai conectar de volta, esperar um pouquinho, tô gostando do caminhão, ele é um pouquinho rápido, hein, mano, ó, é, o servidor caiu, mano, eu tenho que, dar aquela reiniciada, bom, rapaziada, voltamos aqui, mano, só que, tem um probleminha só, olha ali, olha aquilo lá, tanto de caminhão que tem ali, como é que eu vou puxar meu caminhão aqui agora, esse cara é foda, esse cara é foda, mano, bom, esse aqui é alfa aberta, né, então, sempre vai ter esses ruizinhos, lógico, quando você abrir de vez, vai ter aquele filtro maroto, vai ficar quem realmente quer fazer o RP, e vai tirar os arruaceiros, foda como é que a gente vai fazer agora, mano, vai pegar o caminhão ali, calma, não sei se eu tô empregado ainda, deixa eu ver aqui, para pegar o caminhão, a empresa vai até o lado, tá, beleza, vamos fazer assim, vamos tentar tirar esses caminhões daí, mano, tem que tentar tirar esses caminhões daqui, deixa eu ver se eu consigo entrar em algum deles, ó, consegui, calma, vamos fazer o seguinte, vamos tirar esses caminhões daqui, vamos limpar, ajudar, cara idiota, não sabe frear não, filha da puta, tentando ajudar aqui, vou deixar o caminhão aqui, agora vamos tentar tirar os outros, ó, os caras não esperam não, mano, meu Deus do céu, bicho, dá uma raiva disso, cara, tá vendo que a porra do negócio tá bugado, deixa eu ver se esse aqui tá aberto, tá aberto também, vamos tirar esse caminhão daqui, ó, é o único espaço que eu tenho, tô tentando limpar ali, tirando o caminhão dos voe da frente, tirar esse aqui também, o único problema é isso aí, o caminhão tá tombado, mas como é que eu vou tirar esse caminhão daí, velho, vamos tirar esse caminhão daqui, tia, opa, aí fode, calmei, calmei, des tombou esse aqui, des tombou esse aqui, ó, deixa eu tirar esse caminhão daqui, tá, pelo menos ele limpou ali, né, deixa esse cara tirar ali o caminhão deles, dá uma ajudada, ó, tá um caminhão, outro caminhão abandonado aqui, aí, pronto, conseguiu, tá tranquilo, agora dá pra cada um tirar um, sem fazer merda, espero, depois eu pego o outro, vamos pegar um em cima do outro, esse bando de arrombado, deixa o cara sair com o caminhão dele, ó, o caminhão ali sumiu, já tá tranquilo, é isso aí que você tem que fazer, rapaziada, não é fazer bagunça não, tem que limpar o local, os caras vêm pegar, mano, ó, vai aparecer mais caminhão agora pros caras, sem, sem, sem estresse, sem estresse, velho, o negócio é manter a parada, preservada, mano, ó, esse cara, ele tá demorando muito, provavelmente ele não bateu o ponto, deixa eu falar com ele, esqueceu lá, agora ele tá indo lá, bater o ponto, deixa eu pegar o dele, porra, tô querendo pegar o meu, mas tá osso, hein, mano, medir mudou já, não é mesmo, vamos ver se ele vai conseguir pegar agora, aí, rapaz, parabéns, agora pode ir lá e pegar seu caminhão, já saiu, pronto, já pegou o dele, daqui a pouco eu não consigo pegar o meu, mano, toda hora chegar um, furou a fila, mano, esse cara parece que é burro, não tá vendo que tem fila aqui, tá, mano, se aquele cara sai com o caminhão lá, eu consigo puxar o meu, ele tem que sair com o caminhão lá, saiu aqui, tá, mãe? A velocidade é controlada até você tirar a carteira, pronto, se o cara saiu, eu já posso pegar o meu, pronto, saiu o meu caminhãozinho aqui, de boa, isso aí, opa, limpou a área, todo mundo saiu tranquilo agora, vai lá, pode ir, vai passar, vai lá, pode ir, mano, fica aí, toma, vou, ainda não tem carga, mano, imagina, esse tanto de caminhão, que moleque idiota, os caras parece que não tem freio, velho, é, rapaziada, o negócio é ficar esperando aqui essa entrega, velho, o problema é, cadê a entrega, é muito caminhão, até esse processatão de entrega, é, dá pra, tipo, tirar, tipo, um delete de veículo, se dá um report, depois, o ID, né, seu ID, acho que é, meu, a 69, que tá agora, cadê, mano, carga, tiozó, que é a primeira pessoa, maneirinha, esse caminhão aqui, é rápido, velho, cara, eu tô achando, que ele tem que pegar carga, em algum lugar, mano, deixa eu ver aqui, velho, o correto, é você pegar carga, onde você pega o caminhão, né, garagem, sindicato, não sei, a gente tem que pegar carga, mano, é, provavelmente tem que esperar mesmo, a carga aparecer, velho, aleluia, apareceu, pedido encontrado, busque, a carga de líquido, inflamável, moleque, eu tô sem GPS, velho, calma aí, onde está essa carga, de líquido, inflamável, fodeu, não tem GPS no mapa, que isso, sumiu o mapa, tá ligado, como é que eu vou ver isso agora, será que você viu que caiu, deixa eu ver se alguém vai digitar ali, parece ser uma carga, tá ligado, não sei onde que pega, 8 quilômetros, bom, rapaziada, eu não faço ideia, tipo, o mapa, sumiu tudo do mapa, não sei se eu caí do servidor, se é assim mesmo, rapaziada, tô achando que deu algum erro, porque, sumiu tudo, tá ligado, depois que pegou a carga, como é que eu vou fazer a entrega, é só assim, tem que pegar o GPS, tranquilo, pode ser que sim, pode ser que eu tenha que comprar o GPS, ou algum celular, tá ligado, antes, não sei, agora eu não faço ideia, falta que eu não sei onde que tem, bom, eu não vou ficar tão longe, lá do negócio, que eu tô achando que deu uma bugada, tá ligado, tô achando que deu aquela bugada sinistra, então eu vou ficar com esse vídeo por aqui, mano, é qualquer coisa, eu, eu volto, aí se vocês quiserem que eu trago mais vídeo, tá ligado, deixa nos comentários aí, se vocês querem que eu trago mais vídeo, aqui do servidor, mano, eu posso até fazer uma live aqui, mano, se tiver aberto, se aqui tiver aberto, tá ligado, faço uma livezinha, pequenininha, mostrando o servidor, não tem problema nenhum não, velho, deixa aí nos comentários, se quiser ver mais vídeos, nesses dias que vai ficar sem vídeo, tá ligado, pra no canal não ficar sem vídeo, eu tá com um vídeo de hardplay aqui do, 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 do potatoes, mas aqui eu não faço ideia onde eu tenho que pegar a carga, mano, eu não sei se realmente travou, eu não vejo mais comentários subir, então, é isso aí, mano, é que tá, tá alfa, né, mano, você tem que entender isso aí, é teste, é teste assim mesmo, tá testando, aí dá um errinho, vai lá com certo erro, pá, vai ficar uma coisa boa, mas os layouts, essas coisas, mano, tá louco, mano, tá muito bom demais, é, eu não consegui dar uma explorada a mais no mapa, então, por isso que eu tô falando, se quiser que eu dou uma explorada a mais no mapa, deixa nos comentários aí, que eu faço isso, pra vocês, demorou? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aquele like, compartilha, valeu, falou, e fui, mano.